Tudo que eu sinto por você é maior do que tudo que sonhei Você chegou pra mim fazer mais feliz Quanto tempo te esperei Você chegou na hora certa Tudo que eu sinto por você é maior do que tudo que sonhei Você chegou pra mim fazer mais feliz Quanto tempo te esperei Você chegou na hora certa Um presente de Deus Meu amor, eu te amo demais Meu grande amor Você é motivo pra sorrir Você é bênção Que um anjo trouxe aqui pra mim E é de Deus você está nos seus planos Você é o meu amor e eu te amo tanto Tudo que eu sinto por você é maior do que tudo que sonhei Você chegou pra mim fazer mais feliz Quanto tempo te esperei Você chegou na hora certa Tudo que eu sinto por você é maior do que tudo que sonhei Você chegou pra mim fazer mais feliz Quanto tempo te esperei Você chegou na hora certa Um presente de Deus Meu amor, eu te amo demais 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 Obrigada.